Mudar sua realidade, a do seu país, da região e de sua gente, pode ser mais do que um desejo. E se tornar seu futuro trabalho. Estamos procurando os melhores e mais talentosos jovens profissionais que queiram fazer a diferença no presente e no futuro da nossa sociedade. O CAF, Banco de Desenvolvimento da América Latina, convida você a participar do PRODES, Programa de Jovens Profissionais para o Desenvolvimento. Se você quer crescer em um ambiente criativo, onde suas ideias ajudem a transformar vidas, goste de desafios e se sente motivado pela inovação e pelo trabalho em equipe, esta é a sua chance de começar uma carreira com projeção internacional em uma das instituições mais prestigiadas da América Latina e do Caribe. E colocar seus conhecimentos, talento e esforço a serviço do desenvolvimento da nossa região. Visite CAF.com e conheça os detalhes e requisitos para ser candidatado ao Programa PRODES e construir juntos o futuro da nossa região. CAF, Banco de Desenvolvimento da América Latina.